Bem, neste caso são três obras que têm como subjacente a paixão, as grandes paixões, daí a Apassionata, de Beethoven, e as outras obras, o Quarteto, o Leto Rezantime, de Diana Achec, segundo Quarteto de Cordas, também uma obra extremamente apaixonada, e por fim o Quinteto Schumann, dedicada à sua mulher, Clara Schumann, na sua música, a musa inspiradora. Neste caso são três obras-primas e um concerto que nos deu imenso prazer.